Fala aí Chip Dogs, fala aventureiros, fala galera do camping, beleza, da sobrevivência, como vocês estão? Pessoal, hoje o vídeo vai ser uma coisa bem interessante, todo mundo me vê falando sobre um dos meus itens de EDC, que é a minha pulseira de paracord, nesse caso aqui em especial, agradeço aí o Apoio Cerrado que me mandou esse belíssimo equipamento que eu uso todos os meus dias em qualquer situação, só nesse aqui eu tenho 4 metros de corda à minha disposição. E vamos falar um pouquinho sobre pulseira de paracord, que é um item que está ganhando muito espaço com o pessoal da sobrevivência, pessoal da aventura, e é um item que sinceramente hoje eu considero indispensável no meu dia a dia, o paracord. As pulseiras de paracord, elas são várias, diversas, a mais comum são as paracord de 550, 550 por causa da potência de pressão, são 550 libras, dá mais ou menos uns 240, 250 quilos correspondente. Bom, ainda não fiz esse teste, mas qualquer dia eu vou fazer esse teste e trazer para vocês. Será que segura onda? Uma cordinha dessa daqui, será que segura? 250 quilos? Bom, eu tenho meus 85 quilos, vou continuar treinando para chegar meus 90, e aí a gente vai fazer um testezinho bacana para ver se aguenta. Eu como cobaia? Talvez não, talvez eu encontre algum amigo maluco que queira fechar comigo nessa aventura, ou talvez eu vá também, já era. Pessoal, o que é esse paracord? Um pouquinho dessa história aí, claro, fiz o meu dever de casa, foi comentado pelo governo dos Estados Unidos na época da Segunda Guerra Mundial, 1939, que sustentavam os paraquedas dos soldados americanos, que quando caíam retiravam, recolhiam esse equipamento e reaproveitavam suas missões. Um paracord como esse daqui, ele serve para N situações, vai agora de acordo com a sua imaginação. Você pode fazer abrigo, principalmente abrigo, você pode amarrar equipamentos, você pode até mesmo fazer uma amarra no seu sapato, caso um solado abra, numa emergência, pode fazer armadilha para caça, você pode inclusive pescar. A alma desse paracord, essa aqui é a capinha de fora, mas na alma dele, vou aproximar para vocês, do paracord 550, ela tem sete filamentos, vamos lá, dá uma olhada? Olha só que bacana. Dentro da capinha, na alma, tem esses sete filamentos aqui, que você pode puxar, vamos puxar um até o final. Peguei esse pedaço já para vocês verem, avião passando na hora, olha só isso aqui. Opa galera, helicóptero passando, olha só que bacana. É isso aí galera, vamos dar continuidade aí ao nosso vídeo. Eu tive que interromper porque começou a cair aquele toro, e aí começou a molhar equipamento, tive que interromper, mas foi até bom essa pausa para pedir a vocês aí, para dar aquele like, compartilha entre os grupos de vocês, pessoal que curte aventura, sobrevivência, tiro de esportivo, comissários, pilotos, galera da aviação civil, galera que curte aventura, camping, sobrevivencialismo. Compartilha entre os grupos galera, para que a gente possa trazer um conteúdo cada vez mais bacana para vocês. Choba ou faça sol, beleza? Com esse chuvisco a gente continua do mesmo jeito. Pessoal, dando continuidade às utilidades do podcast, olha só, é bom, até legal que vai ficar didático aqui para mostrar para vocês, algumas das cordas que compõem a alma do paracord, então você pode até amarrar uma na outra, você tem uma linha muito maior, ou pode utilizar até para fazer linha de pesca na sobrevivência, diferente do paracord utilizado, comprado aí no Made in China. Olha a diferença, esse daqui, essa é a alma de um paracord paralelo, e o paracord 550 seria esse aqui. Galera, esse aqui é tão útil que até a própria NASA já utilizou numa missão do telescópio Hubble. Então, para você ter uma ideia da gama de atividades e de utilidades que você pode fazer, preparar, utilizando o seu paracord 550. Beleza, galera? Agora me conta aí como é que você usa o seu paracord, em que situação, de repente, você já precisou, e é um mega equipamento muito útil e indispensável no meu dia a dia. Eu utilizo ele em forma de pulseira, mantendo aquele estilo bacana de aventura, de aventureiro. Bacana? Quatro metros aqui eu tenho nessa pulseira pronta para uso. E é isso aí, galera. Compartilha, segue o canal, dá aquele like para fortalecer, e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto!